Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria trazer para vocês um perfume diferente eu trouxe para a gente falar sobre um perfume aqui que eu considero muito e que eu acho ele muito injustiçado não sei se vocês conhecem, esse aqui é o perfume, o nome dele é Believe, ele é de Britney Spears ou seja, talvez algumas pessoas já conheçam e olha só que frasco lindo olha só que frasco lindo aqui ele tem um metal em cima que vem com a assinatura dela, claro que não foi ela que assinou cada frasco ele vem com a gravação da assinatura dela aqui e eu acho esse perfume muito injustiçado pelo simples fato de ele é muito difícil de encontrar ele é muito difícil de ser encontrado e fora esse fato dele ser muito difícil de ser encontrado ele não tem nada a ver com os outros da Britney, né? normalmente todo mundo que conhece os perfumes de Britney Spears conhecem os fantasies, conhecem, deixa eu ver conhece o fantasy, conhece o midnight fantasy, conhece toda a linha fantasy, né? que deve ter uns 12, tem o original, né? e deve ter uns 12 flunkers mas esse aqui não tem nada a ver com nenhum dos outros perfumes de Britney esse aqui eu não sei se ele não vende muito assim por isso que ele é difícil de encontrar porque não tem nada a ver com a linha dela, no caso ele foge dessa temática de ser um perfume bombinha de ser aquele perfume extremamente doce e extremamente comercial, como são os fantasies, né? que já foram muito copiados, eu acho esse perfume muito diferente mesmo e hoje eu queria falar assim com vocês sobre ele eu vou ler aqui as notas dele, deixa eu achar no celular eu vou aqui ler as notas pra vocês desse perfume e a gente vai discutir um sobre ele então, esse perfume ele é de 2007, ele lançou em 2007 e ele é classificado como floral frutado as notas de topo são goiaba, tangerina as notas de coração são flor de limão taiti, madresilva e as notas de fundo são patchouli, praliné e âmbar logo pelo frasco, assim, a gente meio que dá pra ter uma noção do que tem dentro esse perfume, ele é um perfume muito verde muito gostoso, super fresco acho que ele combina pro verão, assim na verdade não tem muito erro com ele ele vai combinar pra qualquer estação eu vou dar uma apertada aqui é maravilhoso esse perfume ele é classificado como um perfume feminino mas eu acho que ele é muito unissex se bem que eu não considero as fragrâncias femininas ou masculinas perfumes, eles são uma experiência uma experiência tanto olfativa como de luxo uma experiência, eles são uma vivência que a gente quer experimentar então ele é indicado ao público feminino mas acho que por ele ser bem verde ele abrir com essa goiaba e tipo, a nota de patchouli no fundo ele termina sendo muito compartilhável e muito fresquinho ele vai abrir com um frescor ele vai ter essa nota de mandarina no começo e vai ter também a goiaba a goiaba não é eu não considero ela o fruto da goiaba eu considero mais o cheiro das folhas da goiaba quem já cheirou folha de goiaba vai saber do que eu estou falando ela tem uma diferença muito grande do fruto da goiaba seria mais se fosse o fruto da goiaba ele seria mais uma goiaba super verde bem longe da armadura então essa goiaba é bem perceptível essa goiaba super verde e esse frescor da mandarina que vem logo no começo depois vem um floral muito, muito, muito leve que eu não acho ele muito presente mas ele é muito leve eu sinto mais a goiaba o patchouli e um pouquinho do âmbar o âmbar é o que fica no final ele vai dar aquela cremosidade ao patchouli não vai deixar ele tão forte aquela coisa tão ríspida aquela madeira tão seca então eu acho esse perfume aqui muito mal aproveitado digamos isso ele foi um perfume que tipo não teve nada a ver com a linha dela e acho que por isso muita gente não conhece e é muito difícil de encontrar para vender apesar de ser uma fragrância muito bonita muito bem feita eu acho que é muito adulta também uma coisa muito muito diferente não é querendo dizer que os fantasies são ruins nem nada eu estou dizendo que os fantasies são para um público mais jovem até para um público que gosta muito de perfume gourmand e esse aqui não tem essas características ele vai ter essa leveza esse frescor vai ter ainda esse patchouli e um pouquinho do âmbar para dar um calorzinho e para dar uma cremosidade nesse perfume ah, então queria dizer também que a duração desse perfume é muito boa também ele tem uma duração em média de 4 a 6 horas aplicando generosamente claro e tipo na roupa ele fica muito presente é aquele perfume que fica impregnado na roupa sabe aquele perfume muito gostoso ele tem uma ele é aquele perfume que não vai deixar um rastro muito forte ele vai deixar um rastro mais para quem chega perto de você que vai ser uma coisa que vai durar digamos umas 2 horas esse rastro ele é perfeito para dias quentes justamente por não ser esse perfume tão invasivo eu acredito que quem já sentiu o cheiro do Calvin Klein do Euphoria na verdade e tenha gostado vá gostar desse perfume aqui porque ele tem uma semelhança eu acho eles meio parecidos não que sejam cópias ou que sejam iguais mas eu acho que eles tem uma familiaridade os dois então fica essa indicação aqui para vocês hoje e me digam vocês já experimentaram esse perfume vocês já cheiraram eles e me digam então fica essa indicação aqui para vocês hoje se vocês já cheiraram esse perfume se vocês já conhecem os perfumes da Britney né deixem aqui nos comentários vamos bater um papinho vocês gostaram o que é que vocês acharam desse perfume obrigado por me acompanharem nesse vídeo se inscrevam no canal e até o próximo tchau